O Ronaldo de um planto não se solta, o Ronaldo da Cunha também lima. O Ronaldo de um planto não se solta, o Ronaldo da Cunha também lima. O Ronaldo de um planto não se solta, o Ronaldo da Cunha também lima. O Ronaldo de um planto não se solta, o Ronaldo da Cunha também lima. Quem escreveu a despinho sem precisar de arranjos, seguiu Augusto dos anjos que por Cristo foi formado. É o Ronaldo idealizado que o povo lhe consagrou, morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Homem que teve, me quis e aprendeu se dirigir, morreu antes de subir, alto de garra da velhice. Uma pessoa me diz, Ronaldo já é finado, eu fiquei tão abalado. Chegou o juízo, virou, morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Além de vereador, foi prefeito de Campina, uma campanha divina ele fez pra senador. Ainda foi governador aqui no tempo passado, Cássio por ele gerado e com Dona Glória casou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Homem que nunca foi ruim, tem vergonha, força e preso, teve um bonito começo e teve um bonito fim. O povo acaba de salim, Ronaldo já é finado, eu disse Deus tá errado, matou quem nunca matou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Descreveu a natureza, foi amigo de asfora, fazia o verso na hora, cada qual uma surpresa. Era um homem de pureza, na política em seu mercado, passou um momento errado. Mas Cristo lhe perdoou, morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Eu tenho muita certeza, lembrado um grande tanqueiro, maior do que Figueiredo, um filho da natureza. No momento da tristeza. Que foi num caixão levado, igual um santo roubado, que o agricultor roubou. Foi o depois que deixou seu nome mortalizado. Foi amigo de Maris, aqui na faixa terrena, e com Humberto Lucena, fez nome em todo o país. Ele aqui foi feliz, com Dona Glória a seu lado. Só que bebeu um bocado, faleceu porque fumou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Juscelino Guente Voz, que foi lá na presidência. Uma brilha de tendência, fez o açude de oróis. Deixou saudade pra nós, foi pro céu, foi convidado. Ele já tá perdoado, Deus sabe que ele pecou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Castro Alves, sua vida foi cheia de embaraço. Eugênia foi seu espaço e não a teve como querida. Se afogou na bebida e teve um pé aleijado. Foi morto, apaixonado e novo se acabou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Tendo lembrança de mais, a varenga sem sufoco. Que ficou na África louco há muitos anos atrás. Papa ficou sem cartaz e ele ficou pintado. Que ele foi sepultado aonde não se criou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Eu posso lembrar sem medo, desde aqui pra o Ceará. Querendo as diretas já, lembra a luta de Tancredo. Que ganhou, mas morreu cedo, nem anel foi colocado. Foi pelo médico cortado e remédio não lhe curou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Quem não lembra a margarida, aquela mulher amada. Foi trazida e foi levada entre a morte e entre a vida. E para ser consumida, seu corpo foi transformado. O seu corpo foi levado, ficou lá e não voltou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Tiradentes foi tirido por tudo quanto ele fez. Pelo Silvério dos Reis, o nosso herói foi traído. Era muito destemido, que não temeu assolado. Só que foi esquartejado e depois alguém o enterrou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Chico Diabo que ia atrás, Solano foi seu parceiro. Ele foi grande guerreiro na guerra do Paraguai. Quem é grande também cai, ele terminou fidado. Queria ser exaltado, mas o Caxias o matou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Chico Mendes e Chapuri defendeu a natureza. Perdeu a vida, a certeza, pela arma de Darcy. Foi pela mão de Darli esse crime encomendado. Grana pra advogado e Juiz Safado soltou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Quem não lembra de Jesus, precisa que tu consagres. Que fez diversos milagres, abriu o caminho de luz. E faleceu numa cruz, com ladrão de cada lado. Quem pegou o reu pegado, eu sei até quem pegou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Já a princesa Daiane, Daiana, pelos momentos cruéis, Paparates infiéis, cada qual que foi sacana. Que a princesa bacanda, com o namorado de lado, Ao lado do namorado, num carro se acabou. E morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Eu me lembro todo mês, conversos de forças tantas. Quem não lembra de João tantas, um rico sem a canhês. Só que foi ele que fez pessoas mortalizadas. Só que foi assassinado, não sei dizer quem mandou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Irmã d'Ordia Americana, trabalhava no Pará. Mas os grileiros de lá, cada qual o mais sacana. Vida com ação pirana, fez o crime encomendado. Quem matou, está trancado, mas está solto quem mandou. Morreu depois que deixou seu nome mortalizado. Jornalajélico, que vivia, rezando dentro da capela. Um soldado matou ela, numa igreja da Bahia. Sem o mês e sem o dia, desse tremendo pecado. Diz até que esse soldado, até hoje ninguém pegou. Foi depois que deixou seu nome mortalizado. Teve outro no duelo aqui na faixa terrena O grande Ayrton Senna disputou com barriquelo Na curva de tamburelo, o carro embalado Bateu mal desgovernado, nenhum pedaço ficou E morreu depois que deixou seu nome mortalizado E teve persefarias, sofreu das grandes sequelas No tempo de um aidelo, rosinete e melanias E morreu naquele dia, na praia foi colocado Quem matou foi o soldado e o irmão foi quem mandou Foi eu depois que deixou seu nome mortalizado